O que está ao vivo com a gente, o deputado Bruno Peixoto do PMDB e ele que apresentou o substitutivo ao projeto do Código e Conselho de Ética aqui da casa e por isso está ao vivo com a gente aqui para falar porque hoje aqui no plenário foi aprovado em primeira votação. Um anseio da sociedade. Sem sombra de dúvidas, um anseio da sociedade a aprovação do Código de Ética e a criação do Conselho de Ética. Nós aprovamos as duas matérias em uma só votação. Então a sociedade espera deste poder parlamentares que contribuam para o bom exercício, que contribuam para o desenvolvimento do Estado e com este Conselho nós com certeza vamos ter os princípios que exigem o parlamento. Nós não teremos mais desavenças entre parlamentares que não seja esta punida. Então nós temos sim instrumento de coibir excessos, de coibir abuso, de coibir a falta de ética do parlamentar, inclusive a falta de ética do parlamentar para o que nos visitam. A falta de ética do parlamentar para com aqueles servidores da casa, sejam efetivos ou comissionados. Então é um código de ética que vem sim dar moralidade ao poder.